Eu vou mudar completamente o meu destaque final de hoje. Estamos recebendo a minha querida companheira Raquel Scherazade. Tudo bem, Raquel? Bom dia, Joseval Peixoto. Bom dia, Bancada Ilustre, Jornal da Manhã. Que saudade de vocês. Bom revê-los. Bom dia, Raquel. Bom conhecer pessoalmente o nosso grande Augusto Nunes. Augusto Nunes. Já conhecia sempre do Roda Viva, dos textos brilhantes na Veja. Enfim, te acompanho, te admiro, você sabe disso. Obrigado, eu te acompanho também com muito carinho. Que ilustre, Bancada, que bom estar de volta aqui. Vim fazer uma visita aos amigos da Jovem Pan, especialmente... Sem avisar, né? Sem avisar, sem avisar. Porque é mais legal, né? Não tivemos tempo nem de preparar a recepção, né? Sem avisar, Tiago. Mas, assim, eu estava devendo já uma visita ao José Valpeixoto, meu amigo, meu parceiro de Jovem Pan e também de SBT. E quebrei a perna em janeiro. Não pude cumprir minha promessa de quebrei a perna. Fiquei dois meses praticamente com gesso na perna. E nem mandou nenhum recado. É. Mas estou aqui, estou aqui para te ver, para tomar um café depois lá no Constantino. Isso, vamos lá. Vamos lá. E rever os amigos, deixar um beijo grande para todos. E ouvir ao vivo o seu destaque final, José Valpeixoto. O meu destaque final hoje é Raquel Chirafa. Oh, que linda. Que nossa, que honra. O Raquel. Raquel, eu sabe, quando nós começamos, eu até, começando a nossa vida de televisão com você, e aprendi muito, porque você já era experiente, eu não conhecia nada. Sendo Raquel... A humildade de um mestre. Sendo Raquel paraibana, eu falei aqui, ela veio para provar que a Paraíba é feminina. Eu acho a Raquel muito bonita, até hoje. Os meninos vão bem. Vão bem. As crianças vão bem. Graças a Deus. Mas eu quero... Mas quando eu fiz essa afirmação, eu não sabia que ela era profetisa. A Raquel foi a primeira jornalista que botou Lula na prisão. Aqui, hein? Aqui. Foi. Lembra, Raquel? Lula na prisão. Aí, eles ficaram fones da Jovem Pan. Foi, Lula, você que profetizou. Eu achava estranho, até um exagero na época. Todo mundo achava que isso seria impossível. E você profetizou. Está contente? A palavra não é contente, né? A gente fica satisfeito porque a justiça foi feita. Não é uma sensação de contentamento, de alegria. É uma sensação de vergonha a gente ver um ex-presidente eleito com tanta margem de vantagem de votos, né? Que durante tanto tempo representou, finalmente, a escalada da esquerda ao poder e que representava a ética, né, Augusto? Isso. Nós acreditamos, né? Nós acreditamos, o povo brasileiro acreditou que o Lula seria diferente, que com o Lula seria diferente, mas, enfim, a história acabou com um final muito triste com esse grande líder das massas atrás das graças. Com justiça, né? A gente fala, eu não gosto de ter esse sentimento de vingança. Não é vingança, é justiça, né? Nós tivemos um presidente que foi investigado por uma polícia federal. Um presidente que foi denunciado pelo Ministério Público. Essa denúncia foi aceita por um juiz de direito. Esse processo foi julgado com todos os obstáculos possíveis, com toda a pressão contra esse único juiz, o juiz Sérgio Moro. Esse homem foi julgado, conforme a lei, com amplo direito de defesa. E essa sentença foi confirmada em segundo grau, foi dado e ainda é dado a esse cidadão, que eu acho um cidadão comum, como qualquer outro, o direito a recorrer, e ele usou e tem usado bem esse direito de recorrer, e encontra-se hoje encarcerado como qualquer criminoso. Eu acho que é o lugar de qualquer criminoso que tenha sido julgado e condenado, lugar na prisão. José Val, eu queria registrar que eu sou admirador há muito tempo da Raquel, sobre tudo por conhecer as dificuldades que enfrentam quem faz jornalismo também, longe de São Paulo. Ela começou a mostrar a coragem, a altivez que a marcam na Paraíba. Aqui também é difícil, e ela continuou a sua luta, que foi muito difícil em vários momentos, eram 4% que enxergavam, segundo as pesquisas, o que estava acontecendo. Portanto, ela é integrante vitalícia do que o ministro Gilmar Vento chama de terceira turma. A terceira turma é a Jovem Pan aqui. Não, eu me lembro que antes do Natal nós fizemos um programa na televisão, mas lá atrás, né, e a gente profetizou também que haveria o processo contra o presidente. A gente não imaginava a prisão, mas o processo certamente haveria. Vocês me dão o direito de fazer a última pergunta? Por favor, Raquel. Raquel, eu li a Lures que você será candidata a senadora. Não, José Val. Até fiquei meio triste. Não, não. Não, eu acho que o meu lugar, o meu papel hoje é no jornalismo, a contribuição que eu tenho a dar com a cidadania é no jornalismo. Eu acho que para ser político você tem que ter habilidades necessárias, eu ainda não as tenho e nem pretendo... Por essa mentira vai ter que pagar o café. Café por minha conta, tá? A todos os convidados, Tiago, Denise, Augusto Nunes, José Valpeixoto, Reginaldo Lopes, também... Chefe! O chefe tá lá. Zé, tá convidado também. Hoje é por minha conta, tá? Tô pagando. Aqui está, portanto, o final do Jornal da Manhã, nesta sexta-feira. Se vocês imaginam a minha felicidade. É muito grande. Nossa. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.